Nesse vídeo eu vou te mostrar três motivos por que você deve fazer acessórios com pedras naturais. Então fica comigo até o final. Se você não me conhece, eu sou a Laura da Jornada das Pedras. Eu trabalho há mais de 20 anos criando, produzindo, vendendo acessórios com pedras naturais. E eu amo fazer isso. Eu amo a energia das pedras, eu amo tudo que ela traz de bom para a minha vida e para quem usa as pedras naturais. Então hoje eu vou te mostrar os três motivos por que você deve fazer acessórios com pedras naturais. O primeiro motivo de produzir acessórios, bijuterias, semijóias com pedras naturais é porque ele agrega valor ao seu produto. Você vai ver, se você não trabalha ainda com pedra natural, se você começar a incluir nos seus produtos, na sua produção, nas suas coleções as pedras naturais, isso vai agregar valor na hora de vender. Por quê? Porque aumenta a percepção do cliente que aquele produto vale mais. Porque as pedras são classificadas como semi-preciosas ou preciosas. Depende a qualidade dela, depende o tipo de pedra. Mas de qualquer maneira, incluindo pedra natural na sua coleção de acessórios, bijuterias e semijóias, você vai estar agregando valor. Porque uma pedra é uma pedra branca, ela tem uma durabilidade, se for bem cuidada, de uma vida. Então na hora que você colocar as pedras misturadas, seja com outros materiais, pode ser um detalhe de pedra, pode ser desenvolvimento de uma coleção também usando alguma determinada cor e incluir a pedra naquela cor. Tudo isso vai agregar valor e as clientes vão ter uma ideia que vale mais. E o custo das pedras é um valor bem acessível pelo custo-benefício. Na hora que você vai comprar, na hora que você fizer o seu modelo, e o valor que você vai poder cobrar porque tem pedra natural. Então o custo-benefício é muito interessante, é muito bom, a margem é muito boa para trabalhar. Então esse é um motivo maravilhoso para trabalhar com pedras naturais. Esse é um exemplo de como é possível agregar valor na sua coleção usando pedras. Agrega valor, aumenta a percepção do cliente que o seu produto vale mais e você pode cobrar mais por isso. O segundo motivo para você trabalhar, criar, produzir acessórios e bijuterias e semi-joias com pedras naturais é a energia das pedras. Cada pedra traz consigo qualidades, características, benefícios para quem usa essa pedra, para quem trabalha também com as pedras, quem manuseia. Então essa é uma qualidade, uma característica maravilhosa para a gente trabalhar com pedras naturais. É toda essa energia do bem que elas trazem para quem usa, seja para quem produz, seja para quem vai usar os acessórios. Estou mostrando agora esse conjunto que eu estou usando, que foi feito com a raulita turquesa, também com coral. Ou seja, foi utilizado dois tipos de pedra, com as suas energias e suas qualidades, para montar esse conjunto nesses tons de azul turquesa e coral. A raulita turquesa, além de ser uma pedra bonita, interessante, com uma cor linda, ela ainda tem a energia dessa pedra, que é uma energia que traz para a vida de quem usa e de quem também, de quem está manuseando na hora que você fabrica, que você está desenvolvendo a coleção. Ela é uma energia que acalma, diminui o estresse, diminui os medos, nos traz mais paciência. Além de tudo isso, que ela diminui todas as ansiedades e deixa a nossa vida mais calma, ela também ajuda a estabelecer metas, metas de vida. E ajuda também a planejar, para concretizar, para atingir as metas que foram estabelecidas. Então, é uma pedra muito legal, muito linda e bonita de combinar também com outras cores. É uma pedra muito alegre, uma cor muito legal. Essa pedra mais vermelhinha que aparece no conjunto é o coral. E o coral é uma pedra que é encontrada dentro da água, nos oceanos, e traz com ela toda a energia das profundezas, do equilíbrio da natureza. E ela é, por ser vermelha, uma pedra que ela é estimulante. Ela nos dá ânimo, dá energia, dá coragem para seguir adiante, quando a gente às vezes precisa, está muito desanimada. Ela ajuda a ter convicção, ter persistência para ir adiante. Além de tudo, é uma pedra de proteção e de cura. E essa combinação do coral com a raulita turquesa é uma combinação excelente, porque além de deixar as pessoas mais calmas, mais tranquilas, ela dá um ânimo, um estímulo para as pessoas serem mais assertivas, para irem adiante em busca de tudo que é bom. Além dessa combinação ficar muito linda, que é o coral com a raulita turquesa, é preciso ativar a energia das pedras, para que elas se tornem fortalecedores energéticos. Então, primeiro, é preciso limpar as pedras antes de começar a trabalhar, antes de começar a fazer seus acessórios e semi-joias. Depois de limpar, é importante ativar as pedras. O que é ativar? É mentalizar, fazer uma meditação, fazer, colocar toda uma intenção naquelas pedras, para elas poderem ter mais as qualidades, ficarem mais fortes, todas as qualidades que foram faladas, tanto da raulita turquesa, quanto do coral. Para depois, elas se tornarem, a partir daí, um fortalecedor energético para quem usa. Então, limpar, ativar e energizar as pedras. Você viu como é fácil montar um conjunto e até uma coleção inteira, utilizando duas cores diferentes, dois tipos de pedra diferentes, que aqui a gente usou a raulita turquesa e o coral. E é possível montar vários modelos. Aqui a gente usou materiais muito simples, além das pedras que eu usei. Corrente, elo, fechinho, uma maneira diferente de amarrar as pedras, pedrinhas menores, maiores, e assim fui montando todo o conjunto. O terceiro motivo para utilizar as pedras naturais para fazer a sua coleção, é que com um tipo de pedra, você pode fazer uma coleção inteira, usando simplesmente três formatos diferentes da mesma pedra, ou três tamanhos diferentes. O conjunto de raulita azul que está aparecendo aqui no vídeo, mostra como é possível desenvolver uma coleção. Aqui eu mostrei só um conjunto que tem lá colar, brinco, pulseira. Como é possível desenvolver uma coleção utilizando um tipo de pedra, que nesse caso é a raulita turquesa. E como é possível fazer muitos modelos diferentes, muitos estilos, muito e agregando valor. Se você olhar aqui, o que foi usado? Cascalho azul, eu usei também um fio de metal, de cobre, que aqui eu fiz um crochê, que fiz todo esse miolo ali do pingente, é feito com crochê com a raulita azul. O que modificou foi o que ficou junto com a pedra, que foi usado o cordão, foi usado algum tipo de entremeio, fecho, e também o acabamento com o cordão azul. Isso faz toda a diferença no seu acessório, no seu modelo, no estilo. Nesse modelo, fica bem claro que é possível usar um tom só de pedra e fazer uma coleção bem legal. Além de utilizar as pedras para fazer todas as coleções, ainda tem uma vantagem que você pode utilizar o material que sobra, pedrinhas que sobraram de outros modelos, para fazer um modelo novo, misturando. Como é o caso desse modelo que está aparecendo aqui no vídeo, desses três colares delicados, que eu utilizei pérola e pedrinhas que sobraram de outras coleções. E nesses três colares que eu utilizei vários tipos de pedra, ele também atrai muitas energias boas, desde paz, amor, prosperidade, sorte, saúde, proteção, enfim, muitas qualidades, muitas coisas boas. Então, esses são os três motivos por que você deve fazer acessórios com pedras naturais. Primeiro, porque agrega valor ao seu produto, você pode cobrar mais. Segundo, que traz todas essas energias das pedras, traz para a sua vida e para a vida de quem vai usar esses acessórios. E o terceiro, é que é possível fazer uma coleção inteira, utilizando poucos tipos de pedra, poucos formatos. E também ainda, aproveitar o que sobra de coleções passadas, para fazer colares novos, sem sair de moda. Então, essas são as minhas três dicas, três motivos que você deve utilizar as pedras naturais. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, manda para quem já trabalha com pedras naturais, ou que trabalha com acessórios, ou quem quer começar a trabalhar, fazer acessórios, bijuterias e semi-joias com pedras naturais. Porque aqui no canal, você vai encontrar dicas de como produzir, criar, vender, acessórios e bijuterias com pedras naturais. E até também, poder fazer uma renda extra desse seu hobby. Ou, quem sabe, transformar o seu hobby na sua renda principal. Então, me segue nas redes sociais, arroba Jornada das Pedras.